Música Toma remédio, toma vacina, toma injeção, ninguém quer não Tomar por bem, tudo bem Tomar por mal, tudo bem também Porque o remédio... Tem que tomar, tem que tomar, quem tá dodói, tem que tomar Tem que tomar, porque tem que sarar, não adianta chorar, não adianta gritar Tem que tomar, tem que tomar, eu e ela e você também Quem tá dodói, tem que tomar, tem que tomar, porque vai fazer bem Tem que tomar, tem que tomar, quem tá dodói, tem que tomar, tem que tomar Tem que tomar, porque tem que sarar, não adianta chorar, não adianta gritar Tem que tomar, tem que tomar, eu e ela e você também Quem tá dodói, tem que tomar, tem que tomar, porque vai fazer bem Tem que tomar, porque vai fazer bem Tem que tomar, porque vai fazer bem Tem que tomar, porque vai fazer bem